Sejam então bem-vindos a mais um especial informação da IERTS com os candidatos às autárquicas, a ronda que temos vindo a fazer com as diferentes candidaturas às autárquicas de 2021. Hoje com o candidato do Bloco de Esquerda, Luís Santos, muito obrigado por estar connosco. Luís Santos, primeira pergunta, naturalmente, saber o que é que o leva nesta fase a ser novamente, podemos assim dizer, candidato do Bloco de Esquerda quando já o tinha sido há quatro anos atrás. Boa noite, Vitor. Boa noite ao auditório da IERTS. Em primeiro lugar, porque sinto que o nosso projeto há quatro anos continua atual, porque sei que temos as melhores ideias, as melhores pessoas e os melhores projetos para avançar. E depois, porque esta política de tantos anos do PS, PSD, que eu costumo dizer que é o PS com D ou sem D, que é tudo igual, portanto o centrão, a única coisa que tem feito é propagação de pobreza, desemprego, emprego, despovoamento das freguesias rurais, consequentemente o envelhecimento da população, a saída dos mais novos para procurar emprego, e depois este investimento em obras de fachada quando continuamos, por exemplo, com a execução de obras estruturais para o Conselho, como o saneamento básico, etc., por fazer. Pronto, esse é um dos motivos, e depois porque é assim, esta também é uma cidade que eu amo, é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu espero viver até o resto dos meus dias, e gostaria que ficássemos realmente aqui com condições para que os meus filhos e os meus netos aqui pudessem viver e não tivessem que procurar emprego de outros lados, e que tivessem que assim poder ganhar o seu pão em tomar, e pronto, esse é um dos motivos, e realmente sinto que o que nós propomos e o que nós tentamos e tentamos já fazer é o suficientemente forte para que nos deem o apoio necessário, pelo menos que tenhamos uma voz ativa na Câmara. Esta decisão do Bloco de Esquerda voltar outra vez a apoiar o Ixantes nesta candidatura, é de facto o reconhecimento do facto de que as propostas de há oito anos atrás ainda estão válidas para os dias de hoje. Claro. E estas propostas de há quatro anos atrás estão atuais, como propostas desde que o Bloco nasceu aqui em Tomara que continuam atuais, desde que o Carlos Trincão, que foi o primeiro candidato, se propôs, há muitas propostas que continuam atuais. E, além disso, temos vindo a ver que algumas das propostas que o Bloco fez logo no princípio do seu nascimento aqui em Tomara continuam atuais, e muitas das que o Bloco propôs e que disseram que eram utopias foram concretizadas. Se não vejamos, por exemplo, dois exemplos simples. O Estute foi uma proposta do Bloco, todos disseram que era utópica, que não acontecia, etc., etc., e que acabaram por agarrar nela e agora está aí. E além de que o Bloco quer ir mais longe, agora quer passar o Estute para elétricos, ok? Portanto, queremos ir mais à frente do que já fomos. Pronto, se a primeira proposta era do Estute, e diziam que não, mas concretizámos, agora essa era a outra proposta que nós podíamos avançar para ir mais à frente. Outra, por exemplo, na altura não teria este nome, mas seria a Universidade Sénior. Na altura que nós propusamos não era a Universidade Sénior, mas a Universidade Sénior agora existe, e está concretizada e mantém-se ativa, pronto, e tudo isso são ideias que foram propostas pelo Bloco, e que, na altura não serviam, mas depois vieram realmente a notar-se que eram necessários para a sociedade tomar e para ajudar a crescer o Conselho nestas atividades. Essa meta, digamos assim, de um vereador na Câmara, é a única meta do Bloco de Esquerda para estas eleições? Não, claro que não. A meta do Bloco era ganhar a Câmara, isso é que era o ideal. Ou pelo menos ter mais vereadores que os outros todos juntos. Mas nós também temos que ser realistas, e como tu e todos sabemos, partidos como o Bloco não têm uma grande implantação autárquica. Isto faz com o tempo, e não podemos esquecer que partidos como o PS, o PSD, e outros como o CDS, etc., que foram partidos que nasceram logo após a democracia, digamos assim, que conseguiram angariar um poder autárquico de muitos anos. E que, como está tão centralizado e está tão feito para esses grupos de partidários, quando os outros só tentam ir é muito difícil, porque já há caciques em várias capelinhas, e pronto, ali assim, praticamente, nem é México. Quando nós conseguimos arranjar alguém que vá mexer de um bocadinho, há logo ali complicações, porque, eu sou sincero, há sempre algumas dificuldades de conseguir listas em determinados locais, porque as pessoas têm medo de represálias. Isto é verdade, isto tem que se dizer, é verdade. Há pessoas que têm medo de algumas represálias, a nível laboral, a nível particular, etc., etc., que isto acontece. Esta diferença de representatividade do bloco, a nível, por exemplo, nacional e local, como é que se justifica? É assim, provavelmente, as políticas nacionais são um bocado diferentes das políticas locais. E, a nível nacional, tu tens caras e rostos que são conhecidos e que, realmente, são pessoas que falam bem e que levam, realmente, a perceber as coisas de uma maneira diferente. A nível autárquico, ou tu tens, realmente, alguém com capacidades para conseguir mobilizar, não é? E penso que o Bloco de Marques tem tido, nestes últimos tempos, mais alguma mobilização, porque nós já tivemos alguma votação, depois, de crescermos e agora voltamos a crescer, e esperemos, agora, ainda crescer mais, não é? Mas a questão passa, muitas vezes, por teres alguém que vá para a frente. Porque, como em tudo, o necessário é, primeiro, teres um bom cabeça de lista, não estou a dizer que eu sou um bom ou que sou um mau, pronto, sou o que sou e faço o que posso. Mas, quando tu tens alguém que, realmente, consegue expor as ideias, mostrar que o teu projeto é o melhor, consegue, realmente, angariar, ali, um conjunto de pessoas. E, pois, também, a nível de amizades que tenhas e que consigas angariar, também passa por aí, não é? E, depois, realmente, conseguis expor que, realmente, o teu projeto é o melhor, etc. Mas, depois, isto pode ter a palça por outras questões. O Bloco concorre à Câmara, à Assembleia Municipal, e, em termos de juntas de freguesia, não vai concorrer a todas, ou vai? É, assim, como eu estava a dizer, a capacidade do Bloco, a nível autárquico, é bastante, do trabalho do Bloco e de outros partidos, de uma representação mais pequena, tem algumas dificuldades em, 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 em algumas, em algumas freguesias, conseguir, conseguir, conseguir arranjar pessoas que encabecem listas. Mas, pelo menos, às, às juntas que concorremos, concorremos há, há quatro anos, e penso que vamos tentar concorrer mais uma ou duas este ano, sim, vamos, pronto, o ideal, o ideal, e estou convencido que, se isto acontecesse, se a gente conseguisse concorrer em todas as freguesias, tenho quase a certeza absoluta que conseguiríamos, conseguiríamos, conseguiríamos eleger um vereador, pelo menos. Porque, se há quatro anos, concorrendo a menos de metade das freguesias, tivemos uma votação que, que não foi, não foi muito alta, mas que foi, foi boazinha, e que, se a gente conseguisse crescer agora, da mesma forma, estou convencido que conseguiríamos, talvez, os nossos objetivos. Então, vamos lá saber se o Bloco concorre a que juntas de freguesia, neste caso. Neste momento, só te posso garantir que vamos concorrer à Junta Europeia. Há perspetivas de concorrer. Pronto, há perspetivas, que ainda não está certo, mas está bem encaminhado. As listas ainda estão em elaboração, não é? E, como eu digo, é sempre cabeça-lista, depois, quando há o cabeça-lista, o resto faz-se bem. Agora, estou com isso que iremos concorrer à Sabaceira, isto sem certezas, claro, Sabaceira, São Pedro, Madalena e Casais. Em princípio, são juntas, penso que não está aqui a falhar, e a Junta Urbana. Penso que estas quatro, cinco, estão mais ou menos certas e alinhavadas, pronto, agora é uma questão de conjugar aí umas pequenas coisas, mas que se irá para a frente com isto. Já falámos aqui do facto das pessoas terem algum receio de participarem em listas. Há também um desencantamento das pessoas em relação à política que leva a este afastamento? Sim, é natural, sobretudo nos mais jovens, porque vamos a ver, tu tens as faixas etárias que as mais velhas votam sempre nos mesmos, não, não passam ali, é o centrão, praticamente não passa dali. E depois, as faixas maiores, uns estão desencantados e os que não estão desencantados acabam por já a começar a votar um pouco diferente, um pouco diferente. E é nisso é que nós temos esperança que consiga votar esse diferente para que a política em Portugal, e sobretudo a nível autárquico, possa mudar um pouco. Agora é claro, por exemplo, tens que ver que tens partidos que têm as juventudes, não é? E os partidos que têm as juventudes começam logo desde pequenos a angariar ali algumas algumas pessoas, algumas não estão, algumas até com alguma capacidade e qualidade para prosseguir, pronto, mais tarde no futuro político, mas outros sem capacidade nenhuma que acabam por estar na mesma na política sem terem a mínima de qualidade, não é? E isso aí é que é muito mau e por isso é que a qualidade da nossa política também aparentemente tem decrescido um pouco graças a isso, não é? O Bloco de Esquerda é um partido virado para os jovens, tem sido sobretudo isso? Não estou a dizer que é um partido virado para os jovens, acho que o Bloco de Esquerda é um partido eclético e está virado para todos, não é? Só que realmente, talvez uma faixa etária mais nova, digamos, tenha aderido mais porque realmente tem visto que o que se passa não é o ideal, não é? E como o que se passa não é o ideal temos que tentar mudar o programa e o panorama nacional e se temos que mudar o panorama nacional a ideia é realmente afastar este centrão que nos governa há décadas, o PS com D ou CND, que para mim a política é praticamente igual, é ali umas ligeiras nuances, mas pronto, mas vai dar tudo ao mesmo. Falemos agora um pouco daquilo que são os, digamos, os objetivos desta candidatura, já que de certa forma aflorámos alguns aspectos, mas aprofundando agora um pouco mais, há questões que são centrais àquilo que é a maneira de estar e de vivenciar a política do Bloco de esquerda e de facto as questões do facto de termos com cada vez menos população, por exemplo, tem sido uma das preocupações do Bloco ao longo dos últimos anos, chamar a atenção também para este fator, é uma das propostas do partido, volta a ser uma das propostas do partido nestas autárquicas? Claro, claro, é uma das propostas. Aliás, eu acho que infelizmente com o que se passou neste último ano e meio, o Covid, pode ser uma mais-valia para tentarmos chamar jovens e estrangeiros para tomar, porque a partir do teletrabalho veio para ficar e se nós conseguirmos dar incentivos para que haja jovens que fazem tal trabalho e virem para tomar, criando diversos tipos de funcionalidades, como por exemplo, arranjar umas salas próprias para que possam ter uns estúdios para trabalhar em tomar, incentivos para a habitação, etc, 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 será uma das maneiras de descativar, e claro, arranjar emprego, e arranjar emprego em outras áreas, que não seja só a parte do teletrabalho. Já há 4 anos nós dissemos que não é como a atual Câmara faz, que todos os anos ou vêm os chineses, ou vêm os indianos, ou coisa do género, é realmente arranjar um gabinete que vá procurar, eu não importo estar a pagar mil, deixe-me tragam 5 mil de incentivos para fazer alguma coisa na nossa cidade. E penso que se arranjarmos um gabinete em que alguém vá à procura, de norte a sul do país, mostrar as potencialidades que temos, estamos no centro de Portugal, estamos uma hora e pouco de Lisboa, também não estamos longe do Porto, e mostrar às empresas que temos realmente potencialidades para que elas se possam aqui integrar e investir, é uma mais-valia para o nosso concelho, porque do resto estamos, a nível de trabalho e de empresas, estamos muito mal, portanto temos que as cativar e buscá-las. E depois através de incentivos, como por exemplo a diminuição da derrama, cresce para os filhos, pronto, coisas que realmente contribuem para que as pessoas sintam que poderá ser um benefício, pronto, seguro de saúde, sei lá, tudo o que possa beneficiar, empregando, quanto mais trabalhadores empregarem, mais benefícios teriam, pronto, tudo isto um conjunto de situações e coisas que se podem fazer para que as pessoas venham para tomar e venham para fazer empresas e arranjar empregos em tomar. Nos últimos tempos temos assistido a alguns investimentos em tomar, nomeadamente ao nível das grandes superfícies, por exemplo, estamos num ponto de viragem ou não? É assim, os investimentos das grandes superfícies, eu vejo isto por dois lados, primeiro é benéfico porque vai criar alguns empregos, depois são sempre os mesmos a ganhar, não é? Portanto, mas qualquer morro, de qualquer forma, penso que é benéfico, não é? Porque desde que cria emprego é sempre benéfico. Temos agora, passando a publicidade, o rico ao marché, não é? O outro vem fazer companhia ao McDonald's, etc, etc, pronto, é benéfico, pronto, desde que se crie emprego é sempre benéfico. Agora, claro, é preciso muito mais para que, não estou a ver um jovem passar a vida toda a vender hambúrgueres, não é? Portanto, temos que ser, temos que ter mais, temos a intenção de ir mais além, não é? Mas pronto, mas não é mau todo. O emprego é, de facto, uma questão fundamental no meio, obviamente, deste cenário que vamos vivendo em tomar. O turismo fez-se uma aposta muito grande nos últimos anos ao nível do turismo. Uma aposta que é positiva ou não? Teremos apostado excessivamente neste setor? Eu, pelo contrário... Colocado os ovos num único... Eu, por acaso, não vejo as coisas assim. Eu acho que nós não investimos em alguma coisa, mas não investimos ainda o necessário. Acho que devíamos ir ainda mais além. Eu lembro-me que há quatro anos que nós víamos que, por exemplo, havia excursões que iam, por exemplo, ao convento e não vinham à cidade. Portanto, praticamente, as pessoas vinham visitar, não vinham visitar a tomar, não vinham visitar o convento de Cristo. Na altura, até houve uma proposta que eu vi, já havia noutros lados em Portugal, que seria... Para já tínhamos duas. Outra coisa, que era, não tínhamos um local onde os caminhões, as caminhonetas de passageiros viessem e conseguissem ter uma facilidade de estacionar. Hoje em dia, talvez já se consiga alguma coisa a nível de uma melhoria cerca, que já houve nesse aspecto. Mas a proposta, na altura, esta foi de uma pessoa, cada pessoa que fosse lá acima, comprasse um milhete para visitar o convento, teria direito a um voucher que, por exemplo, diria tem direito a uma estrela de tomar e mais uma ao chão. Ora bem, as pessoas dizem, epá, se eu tenho direito a isto, vou lá abaixo. Então, se vou lá abaixo, vou provar. É assim, eu estou convencido que uma pessoa chega ali, come um beijame depressa e diz assim, epá, isto é bom. Então, olha, vou levar agora... É assim, o empresário está a investir porque aquilo já vem do voucher, não é? Mas, ao mesmo tempo, se ele achou e gostou, epá, isto é bom. Então, vou levar meia dúzia. Pronto, está a ganhar dinheiro com isso. O do mochão. Quando diz mochão, diz outras coisas, a falar nessas coisas, talvez seja mais coincidente demais. Bebe um mochãozinho. Epá, isto até é porreiro. Vou levar uma garrafinha ou duas. Pronto, isto é uma questão de investimento. E, depois, vierem cá fora, tens todas aquelas tasquinhas, entre aspas, à volta que vendem aqueles produtos artesionais da cidade. E, se a pessoa vai ter que comer o beijame depressa e vê o mochão, passa ali assim e vê, olha, isto é engraçado, tem uma t-shirt de tomar, tem aqui mais um templário, tem isto, e acaba por comprar. E, isto também é um investimento que se poderia fazer para que as pessoas que o nosso comércio, sobretudo ali na zona histórica, podiam ganhar muito com isso. Pronto, isto é uma ideia, como muitas outras. Mas, penso, por exemplo, a nível... Nós temos uma albufeira aqui tão perto, o Castelo de Bode. Temos aqui o rio, desde que ele seja despedido, não é? Mas, pode-se utilizar este rio como... E, aliás, está-se a ver, há tanta canoagem, tanta criança a fazer canoagem. Podia-se investir mais ainda, desde que se explodiu ao rio de vez. Na albufeira do Castelo de Bode está tão em voga os desportos aquáticos. Epá, é apostar, apostar aí. E tem havido investimento de empresários particulares, mas a própria Câmara pode também ajudar a fazer isso, a investir a nível de esportos aquáticos. Por exemplo, a enfreira do Zezo, todos os anos vai para ali, penso que é uma equipa polaca ou da República, ali vai para ali fazer canoagem, treinos de canoagem, equipas olímpicas e coisas. Porque aqui, em Tomás, não fazemos o mesmo? Tentar ajudar a fazer esta coisa, a animarizar esportos aquáticos para a frente. E, depois, temos que ver que o Covid também veio trazer isto. O Covid veio trazer o pessoal... O ano passado fugiu muito das praias e começou a procurar outros locais com menos pessoas e começaram a descobrir que, afinal de contas, há coisas muito boas nos rios, nos albufeiras, etc., para explorar e para brincar e para gozar. Ainda no campo do turismo, falam-se em projetos que ainda estão por executar, mas que eventualmente poderão sê-lo em breve. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Convento de Santa Iria, da estalagem do Mochão. São processos que a Câmara pode fomentar e apoiar, ou deve, neste caso? A Câmara já... Eu acho que a Câmara deixa fomentar isto muito tempo, não é? É assim, é lógico que todos nós sabemos que há dificuldades, muitas vezes, a nível monetário para conseguir levar este tipo de projetos para a frente. Mas o que é certo é que, pelo menos pelo que se passou ali no Mochão, acho que isso foi uma coisa surreal, não é? Portanto, era uma coisa que já podia estar resolvida há muito tempo. Pelo que eu ouvi dizer, até já foram roubadas as coisas lá, etc., etc., etc. São coisas que não podem acontecer. Não podem, não, não devem acontecer, mas que é que aconteceram. E quando havia, na altura, penso que até empresários aqui tomarenses interessados em pegar naquilo, mas depois o concurso levou para outros, e depois os outros nunca mais pegaram, e agora já tiveram que ir para outro, pronto, é tudo uma história recambelesca que não... nunca mais se acaba. O Covid de Santeria também já se houve há tantos anos, todos os anos, então, na altura das eleições, é que está sempre tudo a andar para a frente, mas depois, se vai para a frente ou não, se quer dizer, daqui a mais quatro anos estamos aqui sentados, eu penso que não, mas uma outra pessoa a falar, olha e tal, a Santeria e o Mochão, pronto, mas isso é tudo uma questão da gente daqui a quatro anos confusarmos sobre isso. Como é que o Luís Santos vê, precisamente, estes últimos quatro anos de gestão socialista? Num balanço... Olha, eu costumo dizer, eu costumo dizer uma coisa que... Nestes anos todos, houve coisas que o pessoal costumava dizer assim, é pá, isto nunca mais é feito, nunca mais faz, não é? Houve alguma coisa que andávamos há anos a dizer que não se fazem e que foram feitas, ok? Agora, bem ou mal, isso agora chega outra conversa, mas pelo menos temos de dizer que foram feitas. E para dar exemplos, temos, por exemplo, o flecheiro, não é? É pá, mal ou bem, está feito, se andavam a dizer que, 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 pelo menos foi feito alguma coisa, agora, é pá, as opiniões dividem-se, uns acham que foi muito bem, outros acham que foi muito mal, mas pelo menos foi feito alguma coisa. Depois, começamos, por exemplo, pela, pelo, ao pé do tribunal, pelo, agora estou a falar, a Vardes e a Grande, a Vardes e a Grande, ok. A Vardes e a Grande, há tantos anos por fazer, pelo menos foi feito, bem ou mal, está feito, não é? Agora, aquele espaço, esteticamente, está bonito. Agora, é preciso dizer que seja aproveitado, porque se foi feito daquela forma e não é aproveitado, então aí, então aí, realmente, foi um elefante branco que ali se fez. Pronto, acho que o fim de semana passado já vou lá um basque de sítio, pronto. Se, realmente, aquele espaço for para ser dinamizado, é pá, tudo bem, acho que foi uma coisa, foi uma obra bem feita. Também tenho de dizer que quando as coisas são bem feitas. Agora, agora, depois tens outras situações em que são aberrações. Por exemplo, tens aquela saída de Tomara, no Nálvarez, que aquilo é das piores coisas que eu vi na minha vida. Eu não sou engenheiro nem coisa do género, mas eu, como cidadão, acho que aquilo foi uma coisa muito mal feita. Tu queres estacionar um carro, bates na árvore, e as árvores são pequenas, que são das árvores que começarem a crescer e não vai ser que vá estacionar. É muito estreito. As bicicletas, devido muito que lá possam passar, como deve ser, mas pronto, isto tudo são coisas que realmente não se compreendem. Quando uma obra que durou tanto tempo e que realmente devia ser feita como deve ser, como é feita desta forma? Ainda hoje, vinha de Carvalho de Figueiredo para cá, quando chega ali, perto dos mafros ao pé da Setara, pá, se uma pessoa não vem com atenção, vai para seguir em frente e se quer voltar para a Direita já tinha que ter voltado ali. É uma coisa que é muito rápida e uma pessoa nem se apercebe. E depois, além disso, o pior é que, assim, 800 mil euros não é propriamente 80 mil euros. É muito mais, não é? E são as tais obras de fachada, não é? Embora, eu acho que no Novas devia ser arranjada, assim, senhor, não tenho nada a dizer sobre isso. Agora, a maneira como foi feita, acho que devia ser de uma forma mais adequada ao espaço. Está previsto também a intervenção entre a Paraceta Rolopes e o Politécnico de Tomar. Há muitas críticas em relação a este projeto. Eu, esse projeto, eu já o vi por alto, sou sincero. Mas, se for para fazer, o mesmo género que ali se passou em baixo, mas, pá, eu não concordo minimamente. Além de que, vai estreitar muito ali as estradas e a avenida, sobretudo, e não sei até que ponto aquilo vai ser benéfico para... Mas, pronto, isso também é só por isso de ver melhor, realmente, o projeto e como é que aquilo irá ficar. Mas, tenho algumas dúvidas que aquilo seja alguma coisa que vá beneficiar. E, pelo que eu sei, tanto os moradores como outras pessoas que percebem mais do assunto que eu, não têm concordado muito e a crítica não tem sido muito benéfica em relação a isso. Voltando um bocadinho atrás e voltando às questões mais políticas, se o Bloco conseguir eleger um elemento para a autarquia, para o Executivo, está aberto a eventuais coligações, se for necessário? Vai depender muito de quem ganhar, vai depender muito de muitos fatores e é uma coisa que eu nunca assumiria sozinho. Seria sempre, depois, uma conversa com, realmente, com a parte política do Bloco. E isto fica bem claro, eu não sou filiado, tenho sido sempre independente, mas concordo com os projetos e as atitudes que o Bloco tem tomado, mas nunca iria fazer uma coligação sem, realmente, ir falar com as bases de Tomar, que são, no fundo, quem me convidou para fazer parte deste projeto, e só aí, se eventualmente fosse necessário, e se realmente concordássemos que seria benéfico para o Bloco, sim, poderia, eventualmente, haver uma coligação. Mas só muito depois disso. Não estou a ver, neste momento, nada que o impeça nem nada que o favoreça. Seria fundamental também para o Bloco conseguir ter representatividade na Assembleia Municipal? Na Assembleia Municipal, estou convencido que a gente vai conseguir, não é? Na Assembleia Municipal é uma coisa que o Paulo Mendes é um candidato muito forte e toda a equipa que vai com ele é uma candidatura muito forte e penso que, realmente, nós aí, a nossa dúvida aí será meter o segundo, não é? Porque penso que nós temos uma candidatura muito forte para a Assembleia Municipal. O Paulo é muito bom, é excelente, e também é excelente, como ele já teve na Assembleia Municipal, e foi reconhecido por todas as facções políticas, que realmente foi uma pessoa que foi uma mais-valia dentro da Assembleia Municipal. Como é que vês tanto a forma como a Assembleia Municipal tem atuado aos mais diversos níveis ao longo dos últimos tempos? Há muitos que criticam, de facto, este órgão autárquico, referindo que é uma mera câmara de ressonância das opiniões das maiorias que se vão constituindo no Executivo, mas como é que vês a atuação do Bloco, a atuação da Assembleia Municipal? Ó, Vítor, digamos assim, é uma tristeza. E vou dizer porque é que é uma tristeza. Não estou a dizer que... A Assembleia Municipal é uma parte importante da política autárquica. E tudo o que se lá faz, independentemente de eu achar que é bem ou mal, as resoluções são tomadas por aquele grupo e pronto, e a maioria, estamos em importância, a maioria vence nas votações, em tudo o que é ali proposto. Agora, há uma altura em que eu questiono o que é que serve à Assembleia Municipal. Quando, por exemplo, é colocada uma questão do género de ver a 800 mil euros à empresa municipal das águas, não é? Ser chumbado o apoio a pagar essa dívida, não é? E logo por trás, não senhor, eu vou pagar. Portanto, neste caso eu pergunto, porque é que serve à Assembleia Municipal? Que é, no fundo, um órgão em que estamos todos representados e que dizem que não e, afinal de contas, as coisas não para a frente. É um órgão fiscalizador da ação da Câmara, mas neste caso não consegue fiscalizar. Não consegue fiscalizar, portanto. E é assim, e para terem tido a maioria, é para que as próprias pessoas do Partido Socialista votarem a favor de não pagamento dessa dívida, não é? Portanto, a partir daqui alguma coisa se passa, não é? Portanto, e é neste caso que eu sinto um bocado triste o que é que estamos a fazer numa Assembleia Municipal, não é? O que é que estamos a fazer? Se realmente acharmos que não devia ser pago e depois as coisas complicam-se e vão-se modificar desta forma. Falamos novamente de projetos e objetivos do Bloco, propostas que aí vêm, de facto, naquilo que serão, digamos, as grandes linhas do Bloco de Esquerda para estas autárquicas. Olha, além do que já falámos, de realmente tentar captar investimento, que penso que passa por aí, passa por aí muito, o mais necessário para tomar, captar investimento, criação de emprego, depois, portanto, criação de emprego, o Rhinavão. O Rhinavão é essencial. Tem que ser desta vez, e uma vez por todas, que se acaba com esta poluição. Isto já são anos a mais, são brincadeiras a mais para se continuar a levar a sério o que a Câmara diz, pronto, nestas... E é assim, não sei se sabe, mas é capaz de saber, isto agora, passando um bocado à parte do Bloco, não é? Eu, como cidadão, aqui há uns tempos, a rever tanta gente a falar e a dizer coisas acerca do Rio, mas não via que ninguém andasse para a frente, e então convidei amigos de várias facções políticas para nos reunirmos, e até foi uma reunião que foi feita primeiro no Paraíso, mas depois aquilo era uma verdadeira tão grande, fomos para as escadas da Câmara, até há umas fotografias disso, e falámos abertamente acerca daquilo. Não interessa quem era, se eu era daqui, se o outro era... Estava lá pessoal desde o Bloco ao PSD, estava lá pessoal de todas as férias políticas. Mas isto, enquanto cidadão, eu achei que, epá, todos falávamos, ninguém andava para a frente. O que é certo é que fomos para a frente, fundou-se um grupo de apoio ao Rio de Abão, começou-se a fazer algumas coisas a nível de burocráticos, a mandar papelada para os órgãos competentes que pudessem fazer alguma coisa, e esse grupo, pronto, ainda estava ativo, só que, entretanto, veio o Covid, e aquilo parou um bocadinho, embora continuamos a ter reuniões e a falarmos uns com os outros. A partir daí, realmente, eu comecei a ver mais grupos a surgirem. Foi bom, foi muito bom. E aqui, nestes grupos, também não quero desprezar, por exemplo, o que o Américo tem feito, que foi também uma pessoa bastante ativa quanto ao Rio de Abão. E uma pessoa imprescindível a mostrar que realmente há coisas que foram mal feitas. Agora, depois estes grupos surgiram, e agora também tem surgido o pessoal mais novo também, a lançar grupos de apoio, etc. Isto tem feito uma grande pressão, e essa pressão foi de tal forma que já os grupos políticos, por exemplo, o Bloco foi um deles que pressionou e teve reuniões, etc. E depois também os outros que vêm por arrasto, que vêm aqui, está a dar votos, então vai-se aqui. E tanto que tu, agora nestas eleições, já tens aí todos os grupos parlamentares a baterem na tecla do Rio de Abão. E é verdade, e ainda bem que são todos. Que é de uma forma a ver se a gente não resolve isto de uma vez. Mas é assim, se não resolvemos, eu penso que... É porque custa-me aceitar que a parte jurídica não consiga resolver uma coisa destas. Que não atue com leis que façam com que os prevaricadores sejam realmente autuados, e que sejam realmente... Mas não, pode ser que uma coisa tome lá 100 euros. Portanto, se eu descarrego e levo 100 euros de multa, não me faz a vez nenhuma. E tu vês que cada vez que chove em tomar, uma descarga maior, é uma descarga... E depois é os maus cheiros, é a porcaria a boiar, é tudo. Isto não pode acontecer. Este é também um dos objetivos. E depois, pronto, falámos também do turismo. Infraestruturas nas albufeiras para que possam vir usufruir os nossos espaços de lazer, etc. Criar condições para desportos aquáticos. Aqui no Rio de Janeiro, olha, por exemplo, esse grupo que nós falámos, além da disposição do Rio de Janeiro, a ideia era depois manter esse... Se realmente conseguimos essa disposição do Rio de Janeiro, como pretendemos e queremos, e todos queremos, era depois arranjar maneira de termos um rio ativo. Não só com a canoagem, com desportos náuticos, com que os pais possam trazer os filhos e usufruam do rio. Pronto, tudo isso são opções e são coisas que nós queremos. Pronto, e depois, claro, lá estamos, essas empresas, isso é imprescindível. Isso é imprescindível. Outra coisa que também é necessário, é assim que chegarmos à Câmara, quando fomos eleitos, é realmente ver as continhas, fazer uma auditoria, porque isso é imprescindível. É assim, porque isto é assim, quando vai PS, PSD, quando vai PSD, é vez do PS, depois vai do PS, vez do PSD. Mas depois, como aquilo ali dos dois, aquilo acaba por ficar assim um bocadinho escondido, que é para não haver muitas chatizas. É mais ou menos como se passa a nível nacional. Nunca há um... É porque, eu digo assim, há muitos que não estão lá dentro só por uma razão. É porque é assim, olha, se eu for lá para dentro, eu boto a boca na trombone, então, ah, então pronto, é melhor estarmos calminhos, que é para não andarmos para frente com isto. E isto se passa. Essa é uma das primeiras prioridades em relação à Câmara, uma auditoria. É, pah, não estou a dizer que seja a primeira, mas é uma das... Em relação ao município, por exemplo, a reorganização de serviços, isso... Sim, sim. Esta é uma questão que se fala sempre em tempo eleitoral, digamos assim, a necessidade de reorganizar, mas depois, de facto, também as coisas... As coisas... É, na altura é tudo... É assim, depois há coisas que eu não consigo compreender. porque é como é que os nossos cidadãos que vivem no nosso Conselho andam quatro anos a dizer mal de tudo e mais alguma coisa. Que isto não pode continuar, que isto é assim, que isto é assado. E que chega a altura das eleições. Votam sempre nos mesmos. Votam sempre nos mesmos. Só muda o D com ou sem D. Pronto. Agora, é sempre os mesmos. É lógico que as coisas não podem mudar. Se as políticas são idênticas, são praticamente iguais, não podem mudar. Mantém-se na mesma. Por isso, acho que já é a altura de pensar em dizer assim, é pá, vamos dar voz aos outros. Se realmente depois acharem que não foi a escolha certa, têm depois de aí quatro anos para mudar. Mas deem voz àqueles que nunca lá tiveram. Àqueles que realmente têm ideias para mudar o que já lá está. O que já lá está há 40 anos para aqui. Portanto, é isso que nós precisamos. É realmente mudar de uma maneira... É pá, se acharem que as coisas não são feitas como se pretendiam depois, então cá estaremos para realmente assumir culpas que não fizemos o que dissemos. Agora, uma coisa é garantida. Se nós formos para lá, as coisas vão mudar. E vão mudar para melhor. Isso não tem qualquer tipo de dúvida. Uma das mais-valias, digamos assim, um dos potenciais do Conselho é também o seu movimento associativo e cultural. O Bloco também tem feito aqui de grande ênfase destas questões. Em termos de propostas, o que é que pode surgir? Nós já há quatro anos também falámos num gabinete que congregasse todas as associações. e que estruturando logo no princípio do ano um calendário para que as diversas associações possam atuar a nível do Conselho. Já se faz isso em algumas áreas, mas é assim. A ideia seria levar... Por exemplo, imaginemos que Alvio Beira tem, por exemplo, o rancho. Levá-lo a atuar no outro lado do Conselho. E depois desse Conselho... Pronto, irmos variando e descentralizando e pronto, fazendo com que cada atividade seja posta em outro local. Pronto, mostrarmos às diversas freguesias do Conselho o que é que nas outras se faz. Com intercâmbio, com coisas programadas, com outra coisa que eu também achava essencial, e que há quatro anos disse. Muitas vezes, nós, se não for através dos meios de comunicação social, e que às vezes a gente até passa um bocado porque nem reparamos nessa parte. Mas, por exemplo, o programa da semana, não é? Eu penso que, por exemplo, imaginemos, ou no mercado, ou na junta urbana, estar um auto de hora e dizer este fim de semana vai existir isto a nível do Conselho. Epá, há dias, há alturas que me passa e eu nem sequer sei que há determinada coisa que até gostava de ter e de ver, não é? Mas, por exemplo, imagina, olha... Agora, há cinema, teatro, às tantas horas, este cinema. Há teatro, às tantas horas, neste sítio. E tu vais, por exemplo, fãs ao mercado na sexta-feira. Vais a passar... Epá, olha, amanhã há teatro, até é engraçado, vou ver. Olha, vai haver isto no convento, ou vai haver... Epá, se houver uma maior publicidade, e uma maior publicitação de todas as freguesias e tudo o que se faz nas freguesias, é mais fácil da gente lá chegar. Por exemplo, é lógico, a gente agarra num jornal, olha, vai haver o Congresso da Choupa, por exemplo, para encarregueiros. Epá, se eu ler aquela parte, até vou. Mas, epá, nem toda a gente compra um jornal. Nós sabemos que, infelizmente, toda a gente compra um jornal. E se isso for publicitado de outras formas, mesmo nas juntas, pronto, um coisinho, tal, pronto, nós, epá, olha, isto até era engraçado, vou até lá. Como, por exemplo, no convento, aquela festa da Feira da Laranja, etc., e já é bom, já tem bastante publicidade, mas se tiver mais, epá, mais a gente vem. E isto é coisas que se podem fazer. Outro aspecto também, e muito importante nesta fase, porque temos passado, e muita gente tem passado por grandes dificuldades, os aspectos sociais são importantes, digamos assim, também no Conselho. Ao nível das políticas sociais, o que é que o Bloco propõe? Olha, a nível das políticas sociais, para já, deveríamos, para já apoiar o que já existe. Temos algumas coisas que realmente são boas, estou a me lembrar de sempre a Cáritas, etc., que são boas e que ajudam realmente as pessoas com mais dificuldades. Depois, realmente, fazer o levantamento das pessoas carenciadas, de todas as pessoas carenciadas do Conselho. Há muitas que não estão diferenciadas, tenho a certeza disso. Há muita pobreza enfobinhada, não é? Existe muita pobreza enfobinhada. E, muitas vezes, nem nós pensamos onde é que ela existe. Eu, infelizmente, pela profissão que tenho, infelizmente, pela profissão que tenho, infelizmente, pelas coisas que vejo, eu vejo situações de, mesmo de extrema pobreza. Tu tens hoje em dia pessoas que chegam a optar ou tomam os medicamentos ou como. Isto é verdade. Isto passa-se hoje em dia em Portugal. Portanto, ou como, ou tomam a medicação. Ou tomam a medicação, ou como. Isto existe e passa-se. E, muito embora, muitas vezes as pessoas se pedirem alguns incentivos, alguns visitos, até conseguem, mas, muitas vezes, também têm a vergonha de o fazer. E, pronto, e é este tipo de pessoas que nós temos que realmente ver onde é que estão. e tentar, realmente, fazer com que elas não tenham vergonha e mesmo fazer isso sem dar a perceber que elas precisam. Pronto, há maneiras de ocultar. Por exemplo, temos aqui, tem uma colega tua que andou para a frente com isso, não é? Que fez uma coisa muito boa em tomar e tem ajudado imensas pessoas. Eu também já contribui com alguma coisa. Desde roupas, etc. E ela, sozinha, ajuda de mais pessoas, mas pronto, mas ela conseguiu realmente sozinha ir angariar diversas coisas para distribuir por outras tantas pessoas. Portanto, se uma pessoa consegue fazer isso, é lógico que uma Câmara com mais meios e com mais capacidade pode fazê-lo e deve fazê-lo. E é lógico que, pronto, este tipo de incentivos podem ser... E como eu estava a dizer, realmente, pronto, temos a CARE, temos outras associações do género que podem ajudar. Mas, nós também poderemos de alguma forma pedir incentivos do outro género, desde a água, desde a luz, pronto, hoje em dia já há aquelas situações de QDP, etc., que fazem com que haja uma diminuição a nível de pagamentos dos tarifários, pronto, isto. E depois, pronto, estudar cada família e ver até que ponto é que se pode ajudar, não é? Estudar cada família, mas temos que estudar cada família e isso é possível fazer e depois é lógico, é lógico que se eu lá estiver eu consigo perceber melhor do que é que ainda posso fazer mais porque assim, estar a dizer, olha, vamos fazer isto tudo, depois também está a dizer que vou fazer isto tudo e depois chegar lá e não ter capacidades para o fazer, não vale a pena estar a dizer, mas é assim, mas de qualquer maneira acho que pelo menos termos a capacidade para identificar as famílias e ver realmente o que é que elas necessitam era o benefício. Em termos de habitação social no Conselho também é um aspecto importante, tem sido alvo também de alguma polémica e tudo mais, mas é uma componente muito importante que a autarquia, na qual a autarquia devia apostar ou não? Aí tem que ser mesmo a autarquia a apostar e penso que há por ir tanta casa que poderá ser reabilitada e colocada para a habitação social, é uma questão também de realmente a autarquia andar para a frente, se calhar se calhar aqueles 800 mil que vão ser pagos para até de ambiente não é? Poderiam ser canalizados para fazer habitação social e para resolver o problema do saneamento básico que há décadas que se mantém e que não é feito e que é uma das prioridades que eu penso para o Conselho que há mais de 48 anos que está por fazer. Esta questão do saneamento é de facto prioritária mas implica muitos milhões de investimentos. Implica muito investimento mas é assim se há capacidades para ir buscar o investimento para outras coisas esta é essencial temos que analisar os nossos esforços para isso e é assim é lógico pode não ser de um ano para o outro mas se andamos há 40 e tal anos assim vamos continuar os 40 e tal anos sem para dizer a mesma coisa não, esta é uma das prioridades e tem que ser agora tem que ser atuado o máximo o mínimo tempo possível e para isso temos que procurar realmente esse investimento seja lá onde for temos que procurá-lo. O Bloco tem feito também uma das suas bandeiras as questões ambientais já aqui falamos da questão do Rio mas há outras questões ao nível do Conselho que devem merecer digamos assim a preocupação das forças políticas para além do Rio o que é que pode estar o que é que deve ser considerado? Para além do Rio eu penso que temos outras situações que se podem pôr já a atuar comecemos pelas colas os plásticos fazer com que agora por exemplo na Maia já começaram a fazer agora estão a falar também das máquinas que dão incentivo para lá pôr os 10 cêntimos por cada grávida isso era uma coisa imprescindível para começarmos já a diminuir a nossa pegada a nossa pegada e depois a própria poluição digamos passa também por o saneamento porque as águas residuais etc etc também acabam por prejudicar plantações culturas etc eu lembro-me de há 4 anos ter ido à Sabaxeira e vi perto lá da central coisas que eram terrenos inteiros cheios de porcaria mas cheios de porcaria eu nunca pensei que pudesse existir uma coisa daquela agora vi lá que essas populações jovem não só não só por causa da poluição destes terrenos mas também o cheiro que aquilo envolve aqueles terrenos ali ao pé pronto e opa a nível do ambiente há tanta coisa por fazer mas sobretudo aqui bate-se na mesma tecla a despoluição do Rio já é o essencial é o essencial Muito bem estamos aproximando do final o Bloco pretende apresentar-se o seu projeto as suas candidaturas digamos o pacote inteiro das autárquicas quando vai haver uma apresentação pública dos candidatos Olha eu vou dizer uma coisa ainda hoje nós temos falado muito acerca disso porque primeiro pensámos o Covid é sempre um bocado um impeditivo de ajuntamentos e determinadas coisas e temos estado a ver até que ponto é que iremos fazer uma apresentação formal ainda não está decidido mas tudo indica que o iremos fazer não já no imediato mas daqui a mais algum tempo e também não sabemos se iremos fazer uma apresentação formal por exemplo Câmara e Assembleia e depois mais tarde juntas a ideia a ideia inicial como foi há 4 anos era essa porque achamos que as coisas devem ser individualizadas e no sítio certo mas pronto com isto do Covid nós estamos assim um bocado ainda a falar e a ver até onde é que podemos mas de qualquer maneira vai haver vai haver realmente uma apresentação uma apresentação das candidaturas com 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 a apresentação também dos projetos e e das coisas que pretendemos fazer agora quando também ainda não posso dizer agora que isso vai vai fazer vai muito bem Luís Santos dois minutinhos para digamos declaração final em relação à candidatura e às autárquicas Vítor o que eu posso dizer se realmente as pessoas sentem que nestes 40 e tal anos de poder autárquica em Tomar que as condições não têm melhorado e se têm degradado de alguma forma penso que é dar lugar realmente a pessoas que são capazes e que têm projetos novos e que podem realmente fazer a diferença do que até agora não foi feito não é e depois então sim avalia-se realmente olha foram só mais uns que para lá foram que acreditem que não vai ser e eu costumo dizer sempre e sempre tive este dilema e é esse dilema que me faz andar para a frente porque eu quero que os meus filhos cá fiquem eu quero que os meus netos cá fiquem eu quero que Tomar evolua e eu quero que esta cidade onde eu nasci cresci e espero vir a morrer e ando para a frente e esse dilema é e eu digo isto muita vez na selva quando há um fogo muito grande o colibri que é aquele passarinho pequenino agora vai uma gotinha de água e vai tentar apagar o fogo o elefante com aquela tromba tão grande foge do fogo e depois quando perguntou ao colibri então mas tu achas que uma gotinha é que vais fazer apagar o fogo é assim mas pelo menos eu tentei e é isso que também me leva eu posso não conseguir levar para a frente do que eu pretendo mas pelo menos ninguém pode dizer que eu não tentei e o que eu tento é sempre com a intenção de ajudar a desenvolver a minha terra a desenvolver aquilo que eu gosto e a fazer com que as pessoas que cá vivem continuem cá e não tenham que sair para serem empregados no outro lado etc muito bem ficamos então por aqui muito obrigado Luís Santos até uma próxima oportunidade e é tudo nesta especial informação dedicada à candidatura do Bloco de Esquerda às Autárquicas 2021 fique bem fique com a ERTE e é tudo que eu gostei do Bloco de Esquerda é tudo que eu gostei Amém.